Olá, muito boa noite! Hoje é segunda-feira e está no ar o nosso Esporte Mais. Não tivemos rodada no domingo do Campeonato Brasileiro, os jogos aconteceram na sexta e no sábado. E quarta-feira agora, e aliás amanhã também, tem Copa Libertadores da América. Amanhã o Grêmio entra em campo e na quarta-feira o Palmeiras tenta reverter o placar contra o Boca Juniors. E a pergunta de hoje é a seguinte, Felipão deve preparar alguma surpresa para surpreender o Boca? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br. A gente começa então vendo o jogo de sexta-feira. O São Paulo visitou Vitória lá na Bahia e conseguiu o placar de 1x0. Voltou a vencer depois de muitos jogos. Foi uma jogada que a nossa equipe conseguiu recuperar a bola no rebote, que eu consegui rolar para trás. O Edmar ficou com ela. Lançou na área, acho que o Roas recebeu a bola e cruzou para trás. E aí o Bruno Alves teve a felicidade de acertar o gol e conseguiu sair para comemorar. É, foi uma bola parada, né? Ontem o Aguirre falou que a gente tinha que persistir na bola parada e que ia sair o gol. A zaga do Vitória tirou, só que a bola caiu no nosso pé. Então daí eu fiquei ali esperando uma brechinha, um rebote e graças a Deus a bola apareceu e eu pude guardar e ajudar a equipe a sair com a Vitória. A gente sabe, num campeonato longo, é normal a oscilação, só que uma equipe como o São Paulo tinha que buscar a vitória o mais rápido possível. E a gente via se cobrando bastante para buscar a vitória, que só a vitória nos dá tranquilidade. Então a vitória foi boa, valeu a garra, a luta de todos. E agora é descansar e pensar no próximo jogo final de semana. Eu acho que mais importante do que a minha atuação, acho que foi importante voltar a vencer. Independente se eu estiver jogando no titular ou na reserva, vou sempre querer ajudar o São Paulo. E agora vamos trabalhar firme para o próximo jogo que vai ser o Flamengo. Com certeza a defesa foi muito bem, soubemos sofrer, que é o mais importante. E agora é descansar e recuperar, que semana que vem já tem outra batalha. E agora é descansar e recuperar, que é o mais importante. E agora é descansar e recuperar, que é o mais importante. É um pouco mais de confiança para a gente acertar o que tem que acertar e ir bem melhor do que a gente estava fazendo nesses últimos jogos. A gente precisa dar uma retomada e hoje é um passo importante. E o momento era favorável e um jogo totalmente difícil fora de casa. E consegue uma vitória suada na raça e se dá confiança para continuar tendo bons resultados. Parabéns ao São Paulo, já estava precisando vencer há muito tempo. E hoje amanhecemos com uma triste notícia, um jogador do Tricolor, o meio campista Daniel, que estava emprestado ao São Bento disputando a Série B, foi assassinado nesse final de semana. Um jogador de apenas 24 anos. Fica aqui a nossa lamentação e nossos pêsames à família do jogador. Agora a gente fala um pouquinho do Palmeiras, que visitou o Flamengo no Rio de Janeiro e arrancou o empate fora de casa, mantendo a diferença para o Mengão de 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O que é que é o Maracanã? Cara, voltar para o Maracanã para mim é sempre muito especial, né? Onde eu vivi uma emoção que vai ficar marcada por hoje da vida, né? De ter ganhado a medalha de ouro. Mas hoje foi um dia especial também de poder voltar para disputar uma decisão de Campeonato Brasileiro, vestindo a Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Então era uma grande emoção outra vez, com uma grande responsabilidade. Então acho que o resultado acabou sendo injusto, fizemos uma boa partida, saímos na frente. Tiveram um impacto, mas acho que a briga continua, demos mais um passo importante. Agora esquecer o Campeonato Brasileiro, focar na Libertadores. Quarta-feira é dia de guerra, é dia de casa cheia, é dia do nosso torcedor fazer o que sempre faz, nos empurrar, nos ajudar e ter certeza que vai dar tudo certo para a gente conseguir essa classificação na quarta-feira. Fico feliz sempre que eu volto aqui, conseguir ganhar dois campeonatos carioca pelo Vasco aqui, ser campeão olímpico aqui e agora voltar com o Palmeiras, com a faixa de capitão, num jogo tão grande desse. Então fico feliz, poder representar a altura para mim, é o que eu mais quero. Então agora é trabalhar, descansar um pouco, rever a família que a gente está uma semana longe e a partir de segunda-feira pensar no Boca Juniors. O resultado é importantíssimo, isso mostra a dedicação, o comprometimento de todos os jogadores com o grupo, que é o mesmo objetivo de ser campeão. Então acho que esse jogo mostrou que, independente de quem joga ou não, todo mundo entra para fazer o seu melhor. Às vezes não é da posição, mas vai lá e se dedica. Então acho que o Palmeiras está no caminho certo. Parabéns para todos os jogadores, a torcida que veio aqui nos incentivar. E a gente segue o nosso caminho aí, embora rumo ao nosso objetivo, que é o time. Ótimo resultado para o Palmeiras, que assim mantém seus adversários numa distância mínima de 4 pontos. E depois dessa partida, já com a cabeça na Copa Libertadores da América, o Felipão falou para a gente. Porque o Flamengo tem provavelmente, nesse tempo, uns 4 ou 5 jogos a menos do que nós. Isso faz a mudança, cartões e uma série de detalhes. E é uma equipe altamente qualificada. Trabalha muito bem a bola, jogadores com velocidade. Então nós temos hoje que valorizar, sim, esse ponto que conseguimos. Porque acho que poderemos levar essa condição até, quem sabe, daqui a 3, 4 rodadas, onde será a definição do Campeonato Brasileiro. E até por esses problemas que você teve na escalação, queria saber do Luan, como é que você, ele já jogou no Vasco, acho que se não me engano, no começo da carreira como lateral. Se você prontamente já imaginou quando você perdeu todo mundo, ou como é que foi uma conversa que você teve com ele? Não, não. Nós treinamos ontem ainda, inclusive com o Vitor pela direita, com o Diogo pela esquerda. Depois treinamos um pouco o Thiago. Mas aí tínhamos a dificuldade do Moisés, que poderia, num esforço muito grande, nós perdemos o Moisés por 30, 60 dias. Então a gente optou por uma coisa diferente. Tá aí o Felipão, que vai estar montando o time para enfrentar o Boca Juniors na quarta-feira. Ele tem muitas opções e opções de qualidade. E falando em qualidade, a gente tem que falar do creme de ureia da Leman Cosméticos. Olá, Roberto. Olá, telespectadores do Esporte Mais. Eu estou aqui na Goia. Aquela perfumaria enorme que tem em Santo André, muito conhecida. 15 de novembro com Carlos de Campos. E olha só o que eu tenho para você. Olha, uma dica. Para você que trabalha na construção civil, você que é dona de casa, nós, né, que mexemos com detergente, água sanitária, as mãos ficam ressecadas, tem diabetes, tem pés rachados, tem o ressecamento na pele. Vai tomar um sol e a pele fica toda rachada, desidratada, dolorida. Olha o que eu trouxe para você. Falo de Leman. É uma loção corporal. Ela é a base de ureia, arnica e mentol. Dores nas pernas também, para você que trabalha em pé, sente cansado. Olha, isso vai resolver. R$ 18,99 aqui na Goia, tá? Tem na parte inferior, superior, tem várias gôndolas de Leman aqui na Goia. E aqui, ó, a base de ureia para diabético, para pés rachados, é uma beleza. Gente, vou colocar um pouquinho assim, bem rapidinho, para você, ó, saber que aqui você vai pagar só R$ 18,99 e vai o quê? Deixar sua pele saudável. Até. Valeu, e ó, tá chegando o verão, compra o seu creme de ureia da Leman Cosmetics, nenhum pó sol hidrata tanto quanto o creme de ureia da Leman Cosmetics, esse é verdadeiro. Pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, agora para falar do Santos. O Peixe sofreu no final de semana contra o Fluminense, não conseguia fazer gol de jeito nenhum, mas no final da partida desencantou, marcou logo 3 e fez a alegria do torcedor. O Peixe sofreu no final da partida desencantou, não conseguia fazer gol de jeito nenhum, mas no final da partida desencantou, não conseguia fazer gol de jeito nenhum, mas no final da partida desencantou. Ela é thirty efeito, não conseguia fazer gol de jeito nenhum, mas não conseguia fazer gol do te fazer gol de jeito nenhum, mas no final da partida tem tempo. Não consigo arrumar um testeço, não conseguia fazer gol de jeito nenhum, mas não conseguia fazer gol de jeito nenhum, mas não conseguia fazer gol de jeito nenhum, mas não conseguia fazer gol de jeito nenhum, nós será que não derầu que possibiliza diplomate da University da Leman amarela, é centre à Alcânton chamará. E Amarela, é uma caminta que preaira a anulada de 1996, de SPD, emพorder do que появ зна como a promette que é, no final a seguidor. Viva o Brown! Aplausos 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 A gente vem numa recuperação muito boa Estava nove sem perder, perdemos pro Cruzeiro Já estamos a mais seis sem perder Então é uma recuperação boa A gente vem jogando um bom futebol Não é sempre que você joga bem Mas na maioria dos jogos nós temos jogado bem O pessoal tem subida de produção Eu acho que isso é devido aos treinamentos O treinamento ele faz com que você melhore Agora há pouco me perguntaram do Brian Eu podia pôr o Copete Podia pôr o Arthur Gomes Podia pôr o Sacha Que também estão no mesmo nível Subindo de produção graças aos treinamentos E faltando sete jogos A gente tem uma ambição Que é chegar na Libertadores E temos que fazer o melhor Nessas sete partidas que faltam São todos jogos duros Sábado você já tem o Palmeiras Então é jogo Parabéns ao Santos Uma vitória que coloca o Peixe numa briga muito forte Por uma vaga na próxima edição da Libertadores E quem voltou a vencer também foi o Corinthians Com o show de Zidane O veterano marcou dois gols Ele que não marcava um gol há mais de dois anos O que é o time do Jair? O que é o time do Jair? O que é o time do Jair? Dizendo, quando é que eles não tem oportunidade, olhar para o lado que você tem um Danilo que está esperando a sua oportunidade. E fico feliz por ele, pelo profissional que ele é, por tudo que ele representa ao futebol, ter entrado e ter conseguido ser 2x1, pelo menos ele sofreu, ele fez o pênalti ali, teve o lance do pênalti, mas conseguiu fazer ainda mais um gol de bicicleta, fico feliz. E sobre o jogo, a gente consegue um gol muito cedo no segundo tempo, tivemos o controle da partida, o Cássio não fez nenhuma defesa, não teve nenhum chute a gol até o pênalti, e aí bate aquela, sai o pênalti e você pensa, pô, de novo, contra o Vitória, e lá a gente com a Vitória na mão, ela escapou, será que vai ser dessa vez? O Cássio vai no pênalti, quase pega, e depois a gente teve a força da reação mais uma vez e conseguimos a Vitória. Vitória importante, a gente estava precisando dessa Vitória nesse momento, e como eu falei ontem na minha coletiva, que a gente não estava olhando para baixo, e a gente continua sem olhar para baixo e olhando sempre para cima. E o Cássio vai me perguntar, meta, qual é o que a gente quer, o que a gente não quer, a gente quer jogar jogo, fazer o nosso melhor, e quando chegar no último jogo lá contra o Grêmio, dia 12 de dezembro, se eu não me engano, a gente vê o qual nós fomos suficientes para chegar tão longe ou não. E essa é a nossa meta, a meta é fazer jogo a jogo, e quando terminar o campeonato brasileiro, a gente vê onde nós chegamos, mas pensar sempre em jogo a jogo. Pois é, a caminhada do Corinthians não é nada fácil, mas se a gente falar do time feminino, esse time está tranquilo. O Corinthians foi campeão brasileiro, venceu o Rio Preto na sexta-feira por 4 a 0, e conquistou a taça de campeão brasileiro do futebol feminino de 2018. A ATAÇÃO Música 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 Parabéns ao Corinthians, esse foi o nosso resumo semanal do final de semana, daqui a pouco tem futebol mais debate na tela da TV mais ABC e amanhã o Esporte Mais está de volta ao vivo e nesse mesmo horário. Música Música